amanhece em portugal o dia estava lindo a nossa frente uma visão privilegiada o palácio nacional da pena imponente magnífico de um colorido vibrante que nos remete a um conto de fadas e é pra lá que vamos te levar agora nessa viagem incrível pela história o palácio fica na vila histórica de cintra a 30 quilômetros de lisboa a vila é classificada pela unesco como paisagem cultural patrimônio histórico da humanidade o palácio da pena fica dentro do parque aclimação florestal uma área preservada e extremamente bem cuidada escolhemos chegar ao castelo pelo caminho mais difícil pelo vale dos lagos aqui a natureza exuberante linda gente tamanha beleza enche os olhos e alegre o coração de quem passa por aqui as placas indicam que estamos no caminho certo logo vemos a entrada suntuosa do palácio e e cravado na parede a imagem de tritão que na mitologia grega era um deus marinho filho de poseidon olha só a gente depois de quase 40 minutinhos de subida chegamos aqui no castelo no alto do castelo da pena realmente o monumento é esplendoroso o palácio já abrigou o convento de são jerônimo e encantou o rei fernando segundo em 2007 ele foi eleito uma das sete maravilhas de portugal representa uma das principais expressões do romantismo arquitetônico do século 19 aqui é possível encontrar um acervo permanente em obras de arte e peças do mobiliário da época tudo é de uma delicadeza e bom gosto incrível dá só uma olhadinha nesse lustre um luxo não é mesmo essa é a sala dos veados atualmente exibe a exposição vitrais e vidros um gosto bem peculiar do rei fernando claro que ninguém passa por aqui se levar uma recordação para casa e guardar um pedacinho desse lugar especial de portugal outro ponto interessante é que todo o castelo ele é rodeado por torres de vigia que são como essa daqui olha onde os guardas eles ficavam e faziam a vigília durante dia e noite para garantir a segurança do castelo embora seja extremamente alto e seguro gente mas dá uma olhada aqui ó o palácio recebe anualmente mais de setecentos e cinquenta mil turistas de todas as partes do mundo ver de perto arte e forma de objetos imaginar-se sentado à mesa ao lado da realeza e quem sabe desfrutar do jardim de inverno buscando acima de tudo descobrir a magia desse palácio que já encantou reis e rainhas e que continua encantando todos que passam por aqui